É isso aí rapaziadinha, vamos lá para a segunda parte do vídeo Se tu já curtiu o primeiro, já deixa logo o teu like aí agora no segundo para fortalecer que é nóis galera Vamos lá, vamos começar agora, vou fazer o mesmo esquema mais ou menos do que a gente fez o outro Vou começar a trocar essa ideia com vocês aí e tal E em certo ponto do vídeo eu vou deixar o time-lapse, beleza? Então é isso aí, vamos que vamos Vamos nessa galerinha, da continuidade na brincadeira Galera, como eu gosto de comentar sempre nos meus cursos É sempre bom a gente trabalhar com a pinta bem diluída Quando for fazer trabalhos que tem uma sombra mais clara, tem uma textura mais clara Para não ficar com a sombra escura galera O resultado não fica carregado, então é melhor pegar por menos do que por mais né Tem que trabalhar com a tinta mais clara Como vocês estão vendo aí eu tenho É a habitude de dar as passadas bem leves também Para não injetar tanta tinta Não injetar na verdade Para não marcar também tanto a pele Conseguir controlar mais a situação aí da intensidade da sombra De como ela vai ficar né Para poder ter esse controle realmente de fato E como a sombra mais clara Não é pra ver a gente pra dar certo Para quem está com ansiedade aí Tá com pressa né Com pressa comigo assim no story Para ver o resultado É melhor guardar essa pressa A pressa não leva a nada É a inimiga da perfeição Eu já vi o ditado né A pressa é a inimiga da perfeição Eu prefiro ter uma tatuagem bem feitinha, ou uma tatuagem que ficou massa, mas não ficou bem feitinha. Às vezes vale a pena a gente ter um pouco mais de paciência para esperar um resultado melhor, né? Quem não quer, na verdade, a gente quer um resultado máximo para o trabalho. Pode ser reconcimentos por isso, né? A gente estuda para isso. Eles ficam vocês também assim. Vamos aí de modo operante, né? Estou sempre fazendo as partes mais escuras assim da tatuagem. E entrando com a ação para bem clara. À medida que eu vou fazendo, que vai danosamente na tatuagem, que eu vou descurecionar o corpo em alguns lugares, porque eu vou queira que fique um pouco mais escuro, né? Sempre pecando isso aí. Por menos do que por mais, né? Nunca vim com uma espécie de cinta. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.